Momento os teclados do meu Paulinho Tudo que eu faço é por esse amor Se eu estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, também demais Pra mim nada que eu dou Como eu vou me acostumar Sinto eu vejo o teu olhar Sem você por perto eu não consigo respirar Como eu posso te esquecer Se tudo faz lembrar você Não me peça pra aceitar, não posso te perder Tudo que eu faço é por esse amor Se eu estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, também demais Pra mim nada acabou Tudo que eu faço é por esse amor Se eu estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, também demais Pra mim nada acabou Não vai ser tão fácil se livrar de mim Só você quem quer Eu não quero o fim No jogo eu tô bom não sei perder Tente me convencer Não vai conseguir Por quê? Atalando tudo Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada acabou Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada acabou Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada acabou Como eu vou me acostumar Sempre eu vejo o teu olhar Sem você por perto Eu não consigo respirar Quem gostou faz barulho pra mim Se você sair Se você sair Não rejeite esse amor Que tenho pra te dar Não reclame, por favor Amor, esse é o meu jeito Derruba, furacão Esse é o meu jeito Menina de ser Mas eu vou Em nome de Tess é Verdus Isso é furacão Ambalando tudo Bora, meu querido Eudes Se chega ao meu norte Comunicação, hein Deixe ele sair meu sol Teu gosto ainda está em mim Me diz como é que posso amar Como posso desejar Poder ver alguém assim E se você sair daqui Eu sei que morro de saudade Me diz como fazer Como controlar tanta vontade Quem é que vai chegar Pra saciar a falta dos teus beijos Saber me abraçar Fazer até a chama do desejo Se você sair Se você sair Por favor Não fecha a falta Pra poder voltar Não rejeite esse amor Que tenho pra te dar Não reclame, por favor Amor, esse é o meu jeito Mas se quiser ficar Encorrindo em trás De volta o teu amor Pra mim Não demore Não me deixe aqui Outro homem Não vai saber me amar direito Não vou me acostumar Outro homem Não vai saber me amar direito Não vou me acostumar Joga a mão no céu E bate na palminha da mão Tchá, 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 tchá De Fortaleza, Ceará Para o Brasil Abalando tudo Fulegão, forró Para meu pé do baixo Renato Mix Teu cheiro sai Em meu sol Teu gosto Ainda sai Me diz como é que posso amar Como posso desejar Querer alguém assim E se você sair daqui Eu sei que louro de saudade Me diz como fazer Como controlar Tanta vontade Quem é que vai chegar Pra saciar Na falta dos teus beijos Sabe-me a nossa Fazer a feira Chamando o desejo Se você sair O favor não fecha a porta Pra poder voltar Não rejeite esse amor Tenho pra te dar Não reclame por favor Amor, esse é meu jeito Mas se quiser ficar Me conheço e traz de volta O teu amor pra mim Não demore Não, não trato Não me deixe aqui Outro homem não vai saber Fala, Rodrigo Não vou me acostumar Galera da Marcos da Paixão Beijo Não vou me acostumar Outro homem não vai saber Me amar, barro nele direito Outro homem não vai saber Me amar direito É furacão do forró Tá balando tudo Cadê meu grito? Mara, barro nele São buracão Melhor assim Sinto muito se você não acredita em mim Eu sei o que você quiser É que eu não tô nem aí A opinião dos outros Pra mim tanto faz Depois eu volte atrás Não, não vem com esse jogo Sujo com meu coração Pense antes de tomar Alguma decisão Não vem com esse papo Que eu não gosto de você Não vai me convencer Te amo e você sabe Vou te pedir no Paris Senão você vai me perder Pra sempre de verdade Confesso que cansei Eu nunca te enganei Nem sempre é a primeira vez Só assim não vou mudar Essa é a minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Faça o que você quiser Se me quiser vai ser assim Não do jeito que você quer Só assim não vou mudar Essa é a minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Essa é a minha opinião E se não acredita em mim Tá livre do meu coração Em nome da Técia Atentos Zaporagão Avalando tudo Agora tudo é seu jogo Menor assim Se for muito possível Só me não acredito em mim Pensa o que você quiser Que eu não tô nem aí A opinião dos outros Pra mim tanto faz Depois não volte atrás Não, não vem com esse jogo Surge com meu coração Pense antes de tomar Alguma decisão Não vem com esse papo Que eu não gosto de você Não vai me convencer Te amo e você sabe Vou te pedir no Paris Senão você vai me perder Pra sempre de verdade Confesso que cansei Eu nunca te enganei Mas se você quiser Tem sempre a primeira vez Só se não vou mudar Essa é a minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Faça o que você quiser Se me quiser vencer Assim ou do jeito que você quer Só se não vou mudar Essa é a minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Essa é a minha opinião E se não acredita em mim Tá livre do meu coração Zaporagão Te amo e você sabe Vou te pedir no Paris Senão você vai me perder Pra sempre de verdade Confesso que cansei Eu nunca te enganei Mas se você quiser Tem sempre a primeira vez Só se não vou mudar Essa é a minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Faça o que você quiser Se me quiser vencer Assim ou do jeito que você quer Só se não vou mudar Essa é a minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Essa é a minha opinião Se não acredita em mim Tá livre do meu coração Só se não vou mudar Essa é a minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Faça o que você quiser Se me quiser vencer Assim ou do jeito que você quer Só se não vou mudar Essa é a minha verdade Meu jeito de amar Faça o que quiser de mim Essa é a minha opinião Se não acredita Meninas, é mais gostoso Vira, vira Rebola 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 Olha Se for a canha Eu quero alguém pra mim Eu sempre me fiz de boba Pra você não saber Eu saco tudo, eu manjo tudo Eu sei tudo de você Tendo que tenho defeitos Mas eu acho direito de você me enganar É hora, vamos abrir o jogo Viver assim a fogo Não dá mais pra aguentar Você fez de me amar Não tô fazendo drama Eu quero alguém pra me amar E olhe nos meus olhos Me chame de amor E beijo minha boca E prove o meu sabor Que acorde em meus braços Só assim posso entender Quero sentir energia Joga a mão no céu Bate na palma Tchau, 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 tchau De Fortaleza, Ceará, para o Brasil Furacão forró Em nome de TESF2 Bora Xuxa Eu sempre me fiz de boba Pra você não saber Eu saco tudo, eu manjo tudo Eu sei tudo de você Tendo que tenho defeitos Mas eu acho direito de você me enganar É hora, vamos abrir o jogo Viver assim a fogo Prepara a voz Terezinha, eu solto a voz e discuando na mim Não tô fazendo Eu sei tudo, eu sei se não tentei Não tô fazendo Olhem nos meus olhos Beijo minha E acorde em meus braços Só assim vocês vão ver o meu amor por vocês Na hora é só prazer Não tô fazendo drama Eu quero alguém E olhem nos meus olhos E chame de amor Beijo minha boca e prove meu sabor E acorde em meus braços Só assim posso entender O que é o amor? O que é o amor? O que é o amor? Essa marcou a história do furacão, hein? Ontem foi meu Hoje ele é seu Mas amanhã será de outra Vai estar beijando Juliette Moreno, forró e mexe! Ontem foi meu Hoje ele é seu Mas amanhã será de outra Vai estar beijando Outra boca Se liga amiga Furacão do forró Forró e mexe! Cresceu na guitarra Bora Juliette! Bora Mara! Se liga amiga Desse rapaz Me iludiu Me enganou demais Me prometeu O céu e o mar Acho que ele também vai te enganar Você tá com dor de cotovelo Queria estar em meu lugar Você não foi mulher para prendê-lo Agora não vem atrapalhar Sabe por quê? Ontem foi meu Hoje ele é seu Essa manhã será de outra Vai estar beijando outra boca Ontem foi meu Hoje ele é seu Hoje ele é seu Mas amanhã será de outra Vai estar beijando Outra boca Furacão do forró Forró e mexe! Amalando tudo! Se liga amiga Nesse rapaz Me iludiu Me enganou demais Me prometeu O céu e o mar Acho que ele também vai te enganar Você tem com dor de cotovelo Queria estar em meu lugar Você não foi mulher para prendê-lo Agora não vem atrapalhar Ontem foi meu Hoje ele é seu Mas amanhã será de outra Vai estar beijando outra boca Ontem foi meu Hoje ele é seu Mas amanhã será de outra Vai estar beijando outra boca Problema seu, viu? Depois não diga que eu não visei, viu? Eu fui amiga, viu? Ah, yeah! Você tem com dor de cotovelo Que ele era estar em meu lugar Você não foi mulher para prendê-lo Agora não vem atrapalhar Ontem foi meu Hoje ele é seu Mas amanhã será de outra Vai estar beijando outra boca Ontem foi meu Hoje ele é seu Mas amanhã será de outra Vai estar beijando outra boca Ontem foi meu Hoje ele é seu Mas amanhã será de outra Vai estar beijando outra boca Ontem foi meu Hoje ele é seu Mas amanhã será de outra Vai estar beijando outra boca E quem gostou faz barulho Tá rolando o tititi por aí Que eu mudei, eu sumi Tá rolando o tititi por aí Que eu dancei, te perdi Mas o que ninguém sabe é que eu tô feliz Quem falou que eu tô só Só mudei pra melhor Cansei de ser mais um brinquedo em suas mãos Cansei de esperar por sua decisão Sofri demais Por isso resolvi sair com outro alguém Não me acostume, nunca vou me arrepender Não volto atrás Você não deu valor, melhor assim que vinda Não quero ser a onda e não sair de cena Não volto mais pra você Vê se aprende a perder Para de me dizer que me deixou Diz logo a verdade que o sonho acabou Pro nosso amor Tá rolando o tititi por aí Que eu mudei, eu sumi Tá rolando o tititi por aí Eu dancei, me perdi Eu dancei, me perdi Mas o que ninguém sabe é que eu tô feliz Quem falou que eu tô só Só mudei pra melhor Cês acham? Tá rolando o tititi por aí Eu mudei, eu sumi Tá rolando o tititi por aí Eu dancei, me perdi Mas o que ninguém sabe é que eu tô feliz Meu querido Hernandes, gravações É estoura, fora de dia, né, né A metaloura, show do furacão Bob Tiago e Natuto Cansei de ser mais um brinquedo Suas mãos Cansei de esperar por sua decisão Sofri demais Por isso resolvi sair com outro alguém Não me arrependo e nunca vou me arrepender Não volto atrás Você não deu valor, melhora, siga em pena Não quero ser a outra, então saí de cena Não volto mais pra você Vê se aprende a perder Para de mentir, dizer que me deixou De jogar a verdade que sonhar acabou Pro nosso amor Tá rolando o tititi por aí Eu mudei, eu sumi Tá rolando o tititi por aí Eu dancei, te perdi Pode parar, não se ligou Se me amasse de verdade saberia dar valor Capaz a sua vida vai me ver chorar Fique sabendo que eu mereço coisa bem melhor Pode parar, não se ligou Se me amasse de verdade saberia dar valor Capaz a sua vida vai ficar bonito Jogar a mão no tititi por aí Jogar a mão no céu e bate na mão Tchau Eu tô em Natal, tudo é sancho Pode parar, não se ligou Se me amasse de verdade saberia dar valor Capaz a sua vida vai me ver chorar Fique sabendo que eu mereço coisa bem melhor Pode parar, não se ligou Se me amasse de verdade saberia dar valor Capaz a sua vida vai me ver chorar Fique sabendo que eu mereço coisa bem melhor A minha vida era só eu e tu Quando a gente gosta Eu queria ser tua número um Natal, solta as vozes e diz o que pra mim Se me amasse de verdade saberia dar valor Capaz a sua vida Fique sabendo Se me amasse de verdade saberia dar valor Se me amasse de verdade saberia dar valor Capaz a sua vida vai me ver chorar Agora eu faço um mago na batera Agora eu faço um mago na batera Pode parar, não se ligou Se me amasse de verdade saberia dar valor Capaz a sua vida vai me ver chorar Fique sabendo que eu mereço coisa bem melhor Pode parar, não se ligou Se me amasse de verdade saberia dar valor Capaz a sua vida vai me ver chorar Fique sabendo Se me amasse de verdade saberia dar valor Capaz a sua vida vai me ver chorar Fique sabendo que eu mereço coisa bem melhor Pode parar, não se ligou Pode parar, não se ligou Se me amasse de verdade saberia dar valor Capaz a sua vida vai me ver chorar Bora, passa o mago na batera Bora, passa o mago na batera Derruba Masca A minha vida A minha vida era só eu e tu Quando a gente gosta Sempre é bosta Eu queria ser tua número um Vacilão Acabou Pode parar, não se ligou Se me amasse de verdade saberia dar valor Capaz a sua vida vai me ver chorar Fique sabendo que eu mereço Pode parar, não se ligou Pode parar, não se ligou Se me amasse de verdade saberia dar valor Capaz a sua vida vai me ver chorar Ai, papazinho Vem! Você é minha galera de Natal Renato HTS, é vento F5, hein, Doutor Sancho Quem tá preparado aí embaixo vai ficar todo mundo louco Dividida Sou perdida Sou perdida Eu não consigo mais Vou ter que escolher Ele ou você Furacão Eu acho que eu devo uma explicação Fiz coisa errada Machuquei seu coração Você não merece Ser enganado assim Foi tudo de repente Sem eu perceber Nos versos dele Eu pensava em você Agora o que faço? Vou ter que decidir Dividida Sou perdida Eu não consigo mais Vou ter que escolher Dividida Sou perdida Dividida Eu não consigo mais Vou ter que escolher Ele ou você Avalando tudo Avalando tudo Eu acho que eu devo uma explicação Fiz coisa errada Machuquei seu coração Você não merece Ser enganado assim Foi tudo de repente Foi tudo de repente Sem eu perceber Nos versos dele Eu pensava em você Agora o que faço? Vou ter que decidir Dividida Dividida Estou perdida Eu não consigo mais Vou ter que escolher Dividida Estou perdida Eu não consigo mais Eu não consigo mais Vou ter que escolher Ele ou você Eu não consigo mais Eu não consigo mais Fiz coisa errada Eu não consigo mais O que é que a gente não faz por amor em Delezina? Já pedi pra você não brincar com meu coração Tanto sofrimento assim eu não mereço Você chega, descarrega em mim Toda a sua ilusão Aparece de repente e vai embora Diz, diz, e o que é que a gente não sofre Sofre demais, é sempre assim Quando você chega e depois se vai E a cada hora que passa Te quero mais, eu já desisti Teresina vai cantar pra mim O que é que a gente não faz por amor em Delezina, eu amo vocês Já pedi pra você não brincar Com meu coração Tanto sofrimento assim eu não mereço Você chega, descarrega em mim Toda a sua ilusão Aparece de repente e vai embora E o meu coração de novo Sofre demais, é sempre assim Quando você chega e depois se vai E a cada hora que passa Te quero mais, eu já desistir De lutar contra o coração Me diz, o que é que a gente não faz por amor? O que é que eu não faço pra você? E não há lógica e nem razão Se o coração te quer de novo O que é que a gente não faz por amor? Já fiz mil loucuras por você E mesmo sabendo que é tão pouco O que é que eu não faço pra você E o meu coração de novo Sofre demais, é sempre assim Quando você chega e depois se vai E a cada hora que passa Te quero mais, eu já desistir E o ponto agora vai ficar baixinho Eu quero ouvir sua tereza e me soltando a voz O que é que eu não faço pra você E o meu coração de novo O que é que eu não faço pra você E o meu coração de novo Mais forte O que é que eu não faço pra você E o meu coração de novo E o meu coração de novo E mesmo sabendo que é tão pouco E o meu coração de novo Eu só sei tudo O que é que eu não faço pra você E o meu coração de novo O que é que eu não faço pra você E o meu coração de novo 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 Eu sinto que o meu coração de novo E o meu coração de novo E o meu coração de novo Você, você Mas pode sim ser Sim, amado E tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você 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 Tu que sabe Na hora que eu quiser Vai, na hora que tu quiser Quando eu te vi O mundo parou apenas para mim Não acreditei Que pudesse amar você Tanto, tanto assim Quero dançar com você Dançar com você Tanto, tanto assim Me apaixonei E agora eu não consigo fugir Eu te amo demais Traz a minha paz Meu amor Ao meu amor Ao meu amor Quando eu te vi O mundo parou apenas para mim Não acreditei Não acreditei Que pudesse amar você Tanto, tanto assim Bonita e salta a voz Eu não sei se vou suportar Viver sem você Não dá Não acreditei Que pudesse amar você Tanto, tanto assim Me apaixonei E agora eu não consigo fugir Eu te amo demais Traz a minha paz Meu amor Ao meu amor Ao meu amor Eu te amo demais Traz a minha paz Meu amor Joga a mão em cima Pagem na palma Tchau, 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 tchau E essa é a galera de Terezina Sucesso da BSA 20 Pra todo o Brasil Porra, mexe Fura com o porra Porra, porra Abalando tudo, meu filho Rebeixando Não acreditei Que pudesse amar você Tanto, tanto assim Me apaixonei E agora eu não consigo fugir Eu te amo demais Traz a minha paz Meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Eu te amo demais Traz a minha paz Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Eu te amo demais Traz a minha paz Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Esqueça o que eu te amo Esqueça o que passou Ainda amo você E foi embora Oh meu amor Não sei o que vai ser da minha vida Sem você Se eu pudesse voltar no passado Pra não te fazer sofrer Eu teria ficado com o outro Mas eu me aguento e sem pensar Meu Deus E agora Ah Confesso que na hora eu vacilei Mas tudo tem sua primeira vez Será que eu não mereço outra chance? Então a gente começa do zero Que quero mais que tudo, amor eu quero Volta pra minha vida Seja do jeito que for, não há direito perder Tô minha vida pra ficar com você Esqueça o que passou, ainda ouve você Tô minha vida pra ficar com você Esqueça o que passou, ainda ouve você Pra cima, Terezinha, joga a mão no céu Tchau, 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 tchau Isso é furacão do forró, amando tudo Isso é furacão Maisinho E não adetece, abertões Independentemente do que me disseram agora Queria deixar claro algumas coisas pra você Independentemente da nossa história Não quero que fique comigo Por dó de me fazer sofrer Orgulhoso Eu não Me ajoelhei pra ter seu coração E perfeito Sou assim Mas dei o meu melhor até o fim E aí? Sua consciência não vai te deixar dormir Mas ninguém mais faz palhaçadas pra você sorrir Ninguém vai te abraçar, também no sol se pôr Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Sou consciência não vai te deixar dormir Ninguém mais faz palhaçadas pra você sorrir Ninguém vai te abraçar, também no sol se pôr Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas mesmo assim, se quer me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Independentemente do que me disseram agora Queria deixar claro algumas coisas pra você Independentemente do que me disseram agora Não quero que fique comigo Por dó de mim Orgulhoso Eu não Me ajoelhei pra ter seu coração E perfeito Sou assim Mas dei o meu melhor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçadas pra você sorrir Ninguém vai te abraçar, também no sol se pôr Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Sou consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçadas pra você sorrir Ninguém vai te abraçar, também no sol se pôr Ninguém vai escrever no muro uma história de amor E mesmo assim, se quer me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Amor, agora vamos viajar com o furacão Eu te confesso, meu bem, você é Desse mar de solidão Quero ter você a toda distância Seu nome, seu amante, dono do seu coração Vou mais que faço tudo pra nos separar Nós somos fortes e nada vai nos separar Os invejosos tão querendo destruir Mas o que Deus viu, ninguém pode separar Amor, eu sei que sou Dona do seu coração Amor, agora vamos viajar nessa paixão Amor, eu sei que sou Dona do seu coração Amor, agora vamos viajar nessa paixão Amor, agora vamos viajar nessa paixão Amor, eu sei que sou Dona do seu coração Amor, acabou, acabou Acabou, acabou Vai você que destruiu nosso amor Eu vou sair, vou andar por aí procurando você Amor, agora vamos viajar Amor, agora vamos viajar Amor, agora vamos viajar Cadê o grito? 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 Cadê o grito Me consta palavras doces Um pedaço de papel Sinto muito, me desculpa Mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calada aceitava Substrações por outro alguém Hoje estou apaixonada Por você que escolheu Solta a voz, Heredina, vai! Esqueça! Não mande! O corpo, o meu coração já é Seu outro homem Esqueça as promessas Esqueça o perfume Seu flor, o meu nome, o meu coração já é Votar de mel Mara com a vanela e com certeza é fiel Ao povo do Piauí A metadeira é o show do Brasil Pobre, se abre, mas tudo Arrebenta! Não adianta vir me prometer no céu Suas declarações de amor não vão me conquistar Palavras doces, um pedaço de papel Sinto muito, me desculpa Mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calada aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonada Você me escolheu Você me perdeu Me perdeu Esqueça o meu rosto e meu telefone Mande mensagem Esqueça meu nome Meu corpo, o meu coração já é Interessante a cerveja Esqueça as promessas Desculpa, os desejos Desculpa, os desejos Desculpa, o meu perfume O gosto do beijo Desculpa, o meu coração já é Interessante a cerveja Me desculpe, mas eu sou fiel Esqueça o meu rosto e meu telefone Mande mensagem Esqueça meu nome Meu corpo, o meu coração já é Interessante a cerveja Esqueça as promessas Desculpa, os desejos Desculpa, o meu rosto e meu telefone Desculpa, o meu amor Desculpa, o meu coração já é E eu vierei Furacão Abarrando tudo Ao vivo pra você E Natal E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica no coração A missão de avisar Que o meu tá dando sinal Está querendo te amar Os corações apaixonados de botão, hein? Em nome da T.S.F.E. 2 Acalando tudo Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Eu te escolhi Você me escolheu Eu sei Tá escancarado Vai negar pro coração Que você tá Com sintomas e paixão É quando os olhos se caçam Em meio à multidão Quando a gente se esbarra Andando em qualquer direção Quando indiscretamente Quando indiscretamente A gente vai perder o som Vai ficando bobo Vai ficando bobo Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Eu te escolhi Você me escolheu Eu sei Tá escancarado Vai negar pro coração Que você tá Com sintomas e paixão É quando os olhos se caçam Em meio à multidão Quando a gente se esbarra Andando em qualquer direção Quando indiscretamente A gente vai perder o som Vai ficando bobo Vai ficando bobo E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica no coração A missão te avisar Que o meu tá dando sinal Que está querendo te amar E aí já era E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica no coração A missão te avisar Que o meu tá dando sinal Que está querendo te amar Furacão Por aqui é É furacão do forró Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Para tudo é Sancho Toma é Sancho Essa é Virtus Se é Furacão do Porral Vivo em Natal Os Corações apaixonados Vosca pra Jova Essa é da Gosto Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando essa cara Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que tô demais Eu quero ser ao teu lado Um encontro inesperado E um arrepio de um beijo bom Eu quero ser sua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu sou só medo Já te envolver Que a cada novo sorriso Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando essa cara Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que tô demais Eu quero ser ao teu lado Um encontro inesperado E um arrepio de um beijo bom Eu quero ser sua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra seus abertos A te envolver Que a cada novo sorriso teu Serei feliz curando a você Ser vivo pra você Ser canto pra você Pra você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra seus abertos A te envolver Que a cada novo sorriso teu Serei feliz curando a você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra seus abertos A te envolver Pra cada novo sorriso teu Serei feliz curando a você Se eu canto pra você Pra você Pra você Mais um Vai ter que me provar Que isso é amor Que isso é amor Tem que me convencer Que isso é amor Que isso é amor Eu vou pagar pra ver se é amor Ou só quer me fazer sofrer Faz tempo que já rola um sentimento Não dá mais pra segurar Será que não é coisa de momento Você pode acreditar Eu tenho medo Eu tenho medo É muito cedo Só quer me fazer sofrer Só quer me fazer sofrer Vai ter que me provar Se é amor Se é amor Tem que me convencer Se é amor Se é amor Eu vou pagar pra ver se é amor Só quer me fazer sofrer Mas sei por que já rola um sentimento Não dá mais pra segurar Será que não é coisa de momento Você pode acreditar Eu tenho medo É muito cedo É tanto amor Tentei mal tempo Eu te prometo O meu amor Vou esperar Por toda a vida Vou esperar Tanta saída Sei que nosso amor É como um beijo sem mel No quarto vazio Vai ter que me provar Que isso é amor Que isso é amor Vai ter que me convencer Que isso é amor Que isso é amor Eu vou pagar pra ver se é amor Só quer me fazer sofrer Vai ter que me provar Se é amor Se é amor Tem que me convencer Se é amor Se é amor Eu vou pagar pra ver se é amor Só quer me fazer so é amor Só quer me fazer sofrer Vai ter que me provar Se é amor Se é amor Tem que me convencer Se é amor Se é amor Eu vou pagar pra ver se é amor Só quer me fazer sofrer Música Seu tempo era, já passou Depois que pede, dá valor Achou que iria ter de voltar Se enganou quebrou a cara GTS, eventos, fábricas e sucessos Está aqui, amor! Eu avisei a você pra nunca me magoar Pra não me iludir e nem me fazer chorar Eu me cansei, passou da conta Porque você quebrou a regra A nossa história estava indo muito bem Mas você foi me trair com outro alguém Não se encontrou com o sentimento, não Só revolta, só tem medo Seu tempo era, já passou Depois que pede, dá valor Achou que iria ter de voltar Se enganou quebrou a cara Seu tempo era, já passou Depois que pede, dá valor Achou que iria ter de voltar Se enganou quebrou a cara Faça o furacão Faça o furacão Porque você quebrou a regra A nossa história estava indo muito bem Se enganou quebrou a cara Se enganou quebrou a cara Se enganou quebrou a cara Abalando tudo Abalando tudo Eu sei que decide Eu sei que decide O futuro da gente Se fica de uma vez Ou vai embora Já me cantei de começas Eu quero uma decisão Melhor levar a sério O meu coração Quanto tempo vai durar A sua incerteza Quero seu amor pra mim Seja como for Ei, eu falo sério Cada dia mais te quero Na minha vida muito mais e mais És a minha paz Não veja que tá nem aí Eu sei que você pensa em mim Não adianta esconder Você me ama e não quer dizer Ei, eu falo sério Cada dia mais te quero Na minha vida muito mais e mais Teresina é minha paz Por é que eu for Abalando tudo Você que decide O futuro da gente Se fica de uma vez Ou vai embora Já me cantei de começas Eu quero uma decisão Melhor levar a sério O meu coração Quanto tempo vai durar A sua incerteza Quero seu amor pra mim Seja como for Ei, eu falo sério Cada dia mais te quero Na minha vida muito mais e mais És a minha paz Não veja que tá nem aí Eu sei que você pensa em mim Não adianta esconder Vocês me amam e não quer dizer Ei, eu falo sério Cada dia mais te quero Na minha vida muito mais e mais Furacão e Teresina só faz Furacão e Teresina só faz Furacão e Teresina só faz Abalando tudo Furacão e Teresina só faz 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 Quem pede é você Alguém que te ama Te ama demais Abalando tudo Sofro, choro por você Eu nem sei por quê Digo, corra atrás Me humilho pra não se perder Você não sabe o que é sofrer O que é gostar de alguém sem querer Só eu sei as lágrimas Eu já demorei, derramei Mas tá tudo bem Quem pede é você Alguém que te ama Te ama demais Vou aprender A te esquecer Você não merece Alguém como eu Pra ficar bonito Pra encerrar com chave de ouro Jogamu no céu Tateando na palma Tchau, 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 tchau Por quantas vezes eu te liguei Só pra ouvir tua voz Depois desliguei Só eu sei as lágrimas Só eu sei as lágrimas Alguém como eu Amanhã o cuidado pode ser tarde demais Outra bomba assim como eu Você não encontra mais Não existe mais Mas tá tudo bem Quem pede é você Alguém que te ama Te ama demais Vou aprender A te esquecer Você não merece Alguém como eu Mas tá tudo bem Valeu Teresina Vá com ele Porque quando eu te ligo Só me pina ou desliga o telefone Estava onde descoloquei Deixou mensagem O tempo inteiro E você nunca me responde Se é alto amor Quero saber Quando eu te ligo Só me pina ou desliga o telefone Estava onde descoloquei Deixou mensagem O tempo inteiro E você nunca me responde Se é outro amor, quero saber Se você me escutar, eu vou tentar te explicar Tu tá pensando, bobagem, não vou te enganar Você tem que entender que eu só quero você Nem por um momento eu quero te perder Esse teu papo, tô estressada A gente assim só vai perder o que ganhou de mim Tô me cuidado, tô empucada Se tiver outro em meu lugar, não vai ficar assim Porque quando eu te ligo, só me pina ou desliga o telefone Só pra onde diz, porque deixou o mensagem o tempo inteiro E você nunca me responde Se é outro amor, quero saber Quando eu te ligo, só me pina ou desliga o telefone Só pra onde diz, porque deixou o mensagem o tempo inteiro E você nunca me responde Se é outro amor, quero saber Em nome da fé, serve eu tudo Se você me escutar, eu vou tentar te explicar Tu tá pensando, bobagem, não vou Você tem que entender que eu só quero você Nem por um momento eu quero te perder Esse teu papo, tô estressada A gente assim só vai perder o que ganhou de mim Tô me cuidado, tô empucada Se tiver outro em meu lugar, não vai ficar assim Porque quando eu te ligo, só me pina ou desliga o telefone Só pra onde diz, porque deixou o mensagem o tempo inteiro E você nunca me responde Se é outro amor, quero saber Quando eu te ligo, só me pina ou desliga o telefone Só pra onde diz, porque deixou o mensagem o tempo inteiro E você nunca me responde Quando eu te ligo, só me pina ou desliga o telefone Só pra onde diz, porque deixou o mensagem o tempo inteiro E você nunca me responde Se é outro amor, quero saber Quando eu te ligo, só me pina ou desliga o telefone Só pra onde diz, porque deixou o mensagem o tempo inteiro E você nunca me responde Se é outro amor, quero saber Quando eu te ligo, só me pina Você pegou pesado com o meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Meu coração vai te esperar Até o dia em que você voltar Por que você quis fazer amor comigo? Você era só solidão Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração E eu fiquei assim, tão fora de mim Tão sem o mundo Louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer meu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade Não consigo esconder Eu já não respiro Mas sem você Você pegou pesado com o meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho Se mandou no vento Deixou no meu peito Esse gosto do amor Por que você não liga e diz que tá carente E faz amor sozinha Quando lembra a gente Meu coração vai te esperar Até o dia em que você voltar Você pegou pesado com o meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho Se mandou no vento Deixou no meu peito Esse gosto do amor Por que você não liga e diz que tá carente E faz amor sozinha Quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até o dia em que você voltar Por que você quis fazer amor comigo Se era só por solidão Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração E eu fiquei assim Tão fora de mim Tão sem rumo Boca de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer teu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade Não consigo esconder Eu já nem respiro mais sem você Você pegou pesado com o meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho Se mandou no vento Deixou no meu peito Esse gosto do amor Por que você não liga e diz que está carente E faz amor sozinha Quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até o dia em que você voltar Você pegou pesado com o sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho Se mandou no vento Deixou no meu peito Esse gosto do amor Por que você não liga e diz que está carente E faz amor sozinha Quando lembra a gente O meu coração Boazinho Vamos dançar O Sambinha com o Marcio Sousa Vai mais Bora sozinha Esse é o Marcio Sousa É estourado Esse é o Fragão Fragão Boa, picareca, bobuxo E belguilha E sua guitarra de um bilhão Academia Espaço da Malhação Fragão Marapá, barante Quando te vejo chegar Fico louco pra te amar Quando eu olho pra você Sinto o coração bater Diz que me quer Que a gente vai dar certo Segure na minha mão Alguém dessa paixão Quando eu ouço a sua voz Falando sobre nós Diz que me quer Que a gente vai dar certo A respiração falha Coração dispara Eu fico triste demais Se você esquivar Não vá Meu bem Eu fico louca Meu coração É só teu Não duvide do meu amor Eu sou azul amado E sou apaixonado E seu amor É meu Meu coração É só teu Não duvide do meu amor Eu sou azul amado E sou apaixonado E seu amor É meu Em nome da terra Se é meu Se é buracão Willy Gomes O Gostosiz Quando te vejo chegar Fico louco pra te amar Não encosta muito Senão eu pego Eu olho pra você Sinto o coração bater Diz que me quer Que a gente vai dar certo Segure na minha Aumenta essa paixão Quando eu ouço a sua voz Falando sobre nós Diz que me quer Que a gente vai dar certo A respiração falha Coração dispara Eu fico triste demais Se você esquivar Não vá Meu bem Eu fico louca Meu coração É só teu Não duvide do meu amor Eu sou azul amado Estou apaixonado E seu amor É meu Meu coração É só teu Não duvide do meu amor Eu sou azul amado Estou apaixonado E seu amor É meu É meu Isso é furacão Isso é furacão E seu dança E se eu não for a favorita Eu sou do saldo Eu sou do saldo Eu sou do saldo Perco a classe Eu sou do saldo 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 Eu fiz tudo pra ganhar o seu amor Eu sou do saldo 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 E aí